Mestra 190, olha o tamanho dessa lancha de 19 pés atrás de mim, 19 pés, 5,80m por 2,35m de boca, de largura, bem alta, o postado alto. É uma lancha grande para o tamanho de uma 19 pés, tanto é que eles conseguiram homologar essa lancha, o estaleiro Mestra, para 9 pessoas. Ela é bem grande, de verdade, né? É uma 19 pés robusta. Chamou a atenção nesse barco, além do tamanho, a gente vê que o barco é bombado. Ela tem esses parabrisas de vidro, não é acrílico, é vidro. Parabrisa reto, muito fácil se você quebrar de trocar. Parabrisa curva é bonito, mas é bem complicado de trocar. Aqui no vidro não, fácil. E protege bem o piloto e o acompanhante. As laterais também são de vidro, não é só na frente. Achei muito legal essa solução. A entrada dela aqui também é bacana, porque você entra e não pisa no estofamento. Tem uma entrada à parte. Normalmente a gente tem que pisar aqui. Nessa lancha não precisa. Aqui eu tenho o poço dela, né? Olha aqui, ó. Grande, fundo. Bacana isso. Poção de pilotagem. Protege bem. O vidro protege bem. Isso é legal. Eu posso, se eu quiser, aqui está fixo, né? Mas eu posso abaixar esse banco e diminuir minha altura. Gostei disso aqui. Na proa, mas o sofá, o clássico, né? O arranjo dela é clássico. Mas olha aqui na proa, ela é larga. Ela não termina com o bico de proa tradicional. Ela é quadrada aqui, né? Retangular aqui na proa. Mas isso daqui dá mais volume. Mais volume aqui na frente. Então, é uma 19 pés, conforme eu falei, bem grande. Mais detalhes. Combinação de cores, né? Essas cores. O branco com o caramelo, com o piso, com o preto. Bem bacana. Espaço tem de sobra aqui. A gente circula bem na lancha. O estaleiro não esqueceu de uma prática pia aqui, para lavar as mãos. Armários. Lixeira. Caixa térmica. Caixa térmica. Isso aqui a gente usa muito, né? Caixa térmica. A pia. Mastro para reboque de esqui. Legal também, né? As luzes já de navegação. Uma lancha muito interessante. Para quem está começando a navegar, é um pequeno grande barco. Porque é uma lancha que te dá segurança, né? Porque ela é larga, grande. Gostei desse barco aqui. O fundo do casco é baseado em outras lanchas menores. Quer dizer, desse tamanho, de 19 pés da Mestra. Já comprovadamente navegam muito bem. Costado é novo, né? Ele pegou todo esse costado, inspirado nas lanchas maiores. Fez um desenho muito bacana aqui do barco. A gente vê os bocais de abastecimento aqui, ó. Quase identificados todos. Chuveirinho de copa. Essa lancha também vem com tanque de água doce. Tanque de gasolina tem 100 litros. E a motorização. Aqui está com 100 HP. Pode ir até 150 HP. Então, um motor de 100 a 150 HP. Essa lancha aqui, preço de lançamento no São Paulo Boat Show, está em torno de 159 mil. Imagina uma lancha dessa daí. Com esses acessórios que já tem aqui. Mas menos de 160 mil. Bom preço pelo tamanho do barco. Repetindo. O que chama a atenção aqui é o porte. Uma lancha muito legal. Se você estiver começando, for navegar em águas abrigadas, parcialmente abrigadas e for usar o barco para passear, esquiar, até mesmo pescar, né? Que você tem bastante espaço aqui. Só colocar porta-varas. E é um tamanho de lancha que também você pode rebocar. Rebocar tendo uma picape, um carro grande, uma carreta, um freio, que só o peso do casco aqui são 500 kg, né? Mais motor, mais carreta. Vai daí próximo de uma tonelada. Mas, você pode rebocar. Se você não quiser deixar numa marina, você pode rebocar e levar para mais um lugar, guardar na sua casa. Então, um barco, além de tudo, versátil. Muito legal essa Mestra 190. E aí